Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Rapaziada, por que que tem um cara platina no meu time, mano? E eu só vi agora, mano? Não é, não é, não é, não é Sangue de Jesus sem poder Ai, que desgusto, Marquinhos Mano, tem platina no nosso time Deus é mais, Dudu Meu Deus, o cara é platina mesmo Eu olhei o perfil dele também Ele é platina real Mano, o que que aconteceu com League of Legends, rapaziada? Mano, como é que os cara morreu bot nível 1 com todas as spells up, Dudu? O que que tá acontecendo, mano? Mano, tem o Vhager de Thunderlord, Marquinhos Ele acabou de subir pro mestre, o Vhager, tá motivado Tô aqui, mano, mas tô querendo invadir o cara também Ele vai, ele vai, ele vai vir, ele vai vir com ação de mim, 100% Tinha que esperar mais um pouquinho, mano Ó, vem, quer ir não? Não, 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 tá bom Não sei se é o Jager, mas eu imagino que seja ele Ó, o cara tá aqui, o cara tá aqui, ó Vem cá, Dudu Eu não posso descer agora, não Não pode, não pode Não Ele tá vindo? Não Acho que o cara vai matar lá, ó Roubei o campo dele aqui Boa De novo o bot morreu, mano É tão difícil, véi Mano, não é possível que é tão difícil, véi Né, nem um Platina O Platina até me acompanhou aqui Legalzinho, mano Agora, e o restante da rapaziada, véi Eu vou lá reto, mano Vou give a Oranguish pra ir lá O Vhager tá com 6 CS, cara Flacha nele, Pantheon Caralho, flacha nele, doidão Você mata, fio Ele vai ter que derrecar o som de ele morrer Ele vai perder muita wave, tá ótimo Rapaziada, pelo amor de Deus Isso, é só flachar, mano O cara tá sem flash, véi Ah, a Karma roubou meu Arongu Ela roubou o Arongu, cara Ah, a Karma do meu time Deu auto-ataque no Aronguish Sendo que ninguém podia roubar Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Esse aqui é teste pra cardíaco, rapaziada Nesse jogo, mano É teste pra cardíaco, é teste pra cardíaco É só ficar suave, véi É preciadeira, né, Marquinhos Não, esse aqui é a pegadinha, velho E você reclamando do Platina, né Tem que reclamar do Mestre ali Que é o novo Diamond da luta LoL, né, mano O cara tá aqui, ó, tá? Acho que ele não arruma nada não Tô sem Ignite, é Arruma não, arruma não Marquinhos Ganha esse game do Donato Trintão Ó, dá pra matar, hein Caralho, Chará Fechou, véi Fechou Pior que eu tô dando meu melhor, Chará Vou só pegar nível 5 aqui, mano Só o Golem maior Eu não vou terminar o resto não Fechou, hein, Chará Vamos em busca, pai Ó, ignora no campo aqui Pra ir aí, você vai morrer agora Nice, caramba, viado Vou ter que te ajudar a puxar por causa do record Vai ser muito ruim Olha, ajuda a puxar aí, ajuda a puxar aí Ó, eu vou tentar não pegar XP do Carrito, véi Ah, pode pegar, pode pegar Pode pegar, pode pegar Tá, então puxa logo aí Tá, vou pegar 6 nisso Ótimo Mano, eu tô big, véi O cara tá 4, eu tô 6, véi Então, é eu e tu, mano Mano, é eu e tu Foda-se, nosso time é ruim, véi Foda-se Eu e tu e eu, véi É isso, véi Foda-se, foda-se Tipo, recalho muito bom Vou lá no mid agora Ah, do crítico Ó, o TP do Kiko Easy, cara É o TP do cara, mano O TP do cara foi realmente, assim Muito paia Pior TP que eu já vi na vida, véi O Pantão vai TR, né Ô, o Pantão, ele joga legalzinho Caralho, Frye Valeu, tô aumentando pra mais 10 conto aqui Mano, valeu, Frye Vambora, filho Não, eu tô tryhard, rapaziada Eu não vou perder essa porra, não Ai, cara Qual é que eu caí da cadeira? Olha a zica, viu Calma aí Dudu, por que o Mario Do joguinho Super Mario Se dá bem na fase da água? Peraí, deixa eu pensar um pouquinho Que eu respondo Tá, por que o Mario Se dá bem na fase da água? Taralto, será o guerreiro ali? Porque ele tem bastante armário em casa Porque ele tem bastante armário É Quase, mano É porque ele é marinho Tá sem flash, né Vou tentar dar fear no E Um, do, lá, si E Fui Acabou, acabou Esse fear assim Os caras não esperam doer, mano O doer não tem como Boa, boa Nossa, Panta Vai sobrar pra você, irmão Você joga o mob direitinho, viado Não queria que sobrasse pra você, não Nossa, coitado dele Pô, dificuldade de dar insta flash, mano Nos caras, é surreal a dificuldade, velho Aperta o flash, filha da mãe Vai ter da ideia ali, ó Hoje tu com o bolso cheio de donate pra você Ai, eu não quero lutar isso, não Valeu, BK Obrigado pelos três contas aí, meu lindo Mas deixa nós ganhar esse jogo aqui Que a rapaziada também vai lançar a brava, filho Obrigado, mano, pelo donate aí Dá pra ir aqui, Dudu Se não é uma hypersão? Eu tô sem útil, velho O Darius tá sem R também, se não me engano Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Boa, Marquinhos, porra Na moral, velho Na moral, na moral Em que mundo eu poderia contestar esse objetivo, velho Mas ali, em qual mundo eu poderia? E eu contestei Que porra é essa, velho Oh, dá pra pegar ele? Bora, bora, bora Pra vocês irem o nível que eu tô tryhard, velho Estuna ele, estuna ele Isso Calma, calma Ele pode destacar em mim Eu tenho que sair de perto, velho Só vou sair de perto, velho Calma, calma Aí, agora eu posso ir, velho Vai nele, vai nele, vai nele Nossa, ele jogou muito mal, velho Ele jogou muito mal Ele matava nós, velho Na verdade, ele jogou bem Ele jogou bem, ele jogou bem Bem e mal nesse tempo, velho Ele jogou mal e ter ficado com medo de me matar, mano Ele me matava isso Eu não tinha mais skill nenhuma Aí acabou que ele tomou o meu W É porque eu chegava Ele tomou o meu W até o final de qualquer jeito, velho E o Lucien tá vivo no bot Rajada, rajada, rajada Ganha isso aqui do mais Caralho, valeu, velho Valeu, BK Muito obrigado pelos 11 contos de donate E olha que nós nem ganhamos o jogo ainda, rapaziada E os caras já tá fidelizando no donate aí, fi Muito obrigado pelo apoio, fi Pra gente botar a voz Acho que eu tô aprontando aqui, Dudu TTP, tá? Nossa Ai, ai, na moral, velho Boa porra Na moral, Dudu Na moral, fi Na moral, Dudu Boa porra Na moral É, é o TTP, amigo É o TTP, galera Bickley em busca do humor perdido Valeu pelos 10 contos de donate Então, ó O BK, tamo junto Ó, ó Uuuuh Ó o cheiro aqui Vagabundo Bom demais esse cara, mano Esse Pantheon Fala do Platina aí, rapaziada Fala aí 6 segundos Quanto? Pode ir, pode ir Foi, 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 foi Pô, velho Como é que você não sabe que eu tô aqui, velho Ô, o bagulho É não deixar o Caçadinho crescer Mas ele tem 70 de farm Aos 15 min Tô gostando do que eu tô vendo, mano Também tô vendo Gostando, meu Ah, eu usei Zonias, velho Eu usei Zonias Vem que eu vou dar insta mamada Eu vou dar insta mamada, velho Acho que dá tempo Caralho, meu flash foi muito bom, Marquinhos Você viu ele? Não Só sei que eu vou tentar emendar Ah, eu ia dar R Se você se assustou Nossa, mano Caralho, velho Oh, Dudu Oh, oh Oh Vuda aí, vuda aí, vuda aí, vuda aí Voto, 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 voto Bandeira Só fazer isso aqui agora Se ganhar eu fortaleço com mais 10 conto, Marquinhos Caralho, Muzão, valeu também, meu lindo. Muito obrigado pelos três contos de donate. Mano, os cara quer muito o que nós... Dudu, eu acho que os cara quer mais que nós ganha, mais do que nós quer. Eles quer que nós ganha mais do que nós quer, véi. Eu vou trazer essa vitória, rapaz. Eu não vou trazer. Pregar mais do que eu, não tem como, né? Porque eu tô só... Eu quero muito também, véi. Mas, pô, tá difícil, véi. Você vai ter TP? Não, né? Então esse cash pode ser badcal, véi. Pode fazer, pode fazer, pode fazer, véi. Esse cheirinho que é badcal, véi. Eu desço, eu desço, eu desço, eu desço. Pode fazer, pode fazer, cara. Ah, matamos caça já. Eu já flanquei, 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 flanquei. Flanquei, tem, 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 tem. Vou pegar o Pyke. Flashou ali em cima. Joguei bem agora nas zones. Cadê aí, mano? Vai tomar um bagulho, cara. Tem um cara aqui. Vem cá, vem cá, Dudu, vem cá, Dudu. Ó, você tá atrás de alguém aí? Ó o Pyke aqui atrás! Nossa, ele errou o R, mano. Graças a Deus. Caralho, eu não consegui dar o E. Eu matava ele no meu E, mano. O campeão ficou vai, não vai, vai, não vai. E não foi. Tá achando que eles aí baram, véi. Tá achando que eles não baram. Tão lá, tão lá. Eu falei 30 PDL e não 30 reais. Ah, 30 PDL? Como assim? Nossa, obrigado pelo donate aí, Vitão. Vou lá, vou, vou top, vou top. Vou subir lá no cara. Muito obrigado pelo donate aí também, Vitor. Tamo junto. Caralho, eu nem ganhei o jogo aqui ainda. Os caras tá donatando. Imagina quando ganhar, véi. Vou brotar, vou brotar, véi. Eu tenho uma facilidade em dar R nesse cara. Eu tenho uma facilidade em dar R nesse cara. Eu tenho uma facilidade em dar R nesse cara. Leva a torre, não. Vamos para o nóis, vamos para o nóis. Vamos para o nóis, para o nóis, para o nóis. A música até pausou, viado. Puxa ela. Bota pra que a minha tá bem, mano. Caralho, pausou junto? Sincronia? Pausou a minha, mano. Papo reto. Sincronia. Ó, vou pegar o mídia. Startei aqui, startei, 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 startei. Vamos fazer, vamos fazer. Confia, 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 confia. Cheirinho de merda, o que você fala, Dudu? Pelo do céu, termina, termina, termina. Não dá pra terminar, vai ter que virar neles. Tô dando muito dano, véi. Vem, 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 ajuda aqui, Dudu. Vou sair, vou sair, vou sair. Tá, vou até aí, vou até aí. Se eles for continuar, eu ulto eles. Tá com ult. Ó, quero ultar aqui, sou especialista juntado, Dudu, sou especialista. Ninguém pra me ajudar, mano. Tô a boa, pô. Caralho, na moral, é que eu tô muito forte, por isso que tá dando boa. Quer voltar lá? Quer voltar lá? Eu vou ter ult Jazzyn de novo, véi. Vou, vou, vou. Jazzyn não, né? 30 sec. Na real, eu não hype isso não. Vou voltar mesmo, Marquinhos. 100%. Bota mais 19 PDL na conta, então, Marquinhos. Que isso, véi. Valeu, vou até mudar aqui pra não ser chato lá na live do Dudu, mas obrigado pelo donate aí também, BK. Valeu, Vitão e o BK aí, véi. Você é louco, outro rapaziada também, muito obrigado, véi. Valeu pelos donate aí. Olha, mano, pera aí. Eu tô achando que eu concordo com o que o Dudu falou. Você está querendo zicar nós, mano. Tô indo, tô indo. Ai, o cara deu um curar ali no... D-R, D-R, Dudu. D-R, D-R, D-R no Lúcia. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa, 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 boa. É Baron, não, alma, alma. Alma, 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 alma. 100%, 100%. Vou deixar o Eker entrar aqui, velho. Eu tô sem smite por enquanto, mano. Tenta pegar a info dele. Ó, aqui, ele baixa aqui. Aqui, aqui, aqui. Surtou, surtou. Tadinho, mano. Tadinho, cara. Coitado, mano. Nossa, coitado. Eu não posso smitar esse aqui, não. Eu posso ter smite pro Baron. Bora. Ah, que isso, velho. Que foi esse, velho? Nice. Ficou ali a gaiola, mano. Nossa, ele é uma flecha. Eu vou virar aqui, eu vou virar aqui no Baron. Eu vou virar no Baron. Já tá muito feio isso aí. Ah, bora, bora. Vira no Baron. Mano, que coisa feia. Não, horroroso. Ô, o Lúcia tá sem QSS, mano. Ele aparecer, é Insta-R. Eu não vou nem pensar, mano. Insta, já vou guardar o Fur. Mano, eu hype tipo GG mid mesmo. Fubala, fubala. GGzão mid. Só brotar, velho. Ganhar o quanto antes. Ô, esse Panther, ele não é platina não, viado. Ele esperando a wave pra puxar. Ele não é platina não, mano. Não é platina não, cara. Não é, não é, não é. Ó, surtou, 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 surtou. Que isso, cara? Surtou, surtou. Calma, calma, Dudu. Torrezinha bacana. Eita, porra. Isso aqui é tudo que eles querem, velho. Peguei o Lucian, pelo menos. Cadê você, cheiro? Vem, 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 time. Alguém ajuda? Ai, se eu não morro no R do pai, que padrinho. Tô tentando chegar aí, mano. Ó, o panteãozão da massa, aplicante. Panteãozão da massa, né, velho? Da massa, da massa. Olha só. Que bala esse panteãozinho. Nunca critiquei também. Panteãozinho bonitinho, mano. É, velho. Caralho, o cara jogou direitinho, velho. Mas esse recarim do time dos caras é podre, mano. O cara é paia também. Aí compensa um pouco esse pá. É isso. Ganhou o Mumbu depois de perder três, velho. Nice, rapaziada. Pelo amor de Deus, velho. Ganhamos um jogo, mano. 17 é o meu, gente. Dale, Frye. Pera aí. Passei de 10 para 20 por causa do Platina. Valeu, Frye. Muito obrigado aí pelos 20 conto, mano. O cara dobrou só porque era o Platina no time, né, mano? Obrigado a toda a rapaziada que donatou aí, mano. Confiando que nós ia trazer essa vitória pra casa. Tchau.